O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que os motoristas devem dar passagem para ambulâncias, carros de bombeiros e da polícia. Muitos afirmam que dão essa passagem, mas na prática os motoristas desses carros enfrentam dificuldades. O som emitido pelas ambulâncias, viaturas, policiais e bombeiros é um sinal de alerta para os motoristas. Facilitar a circulação destes veículos é obrigatória. É prioridade, né? Está levando ali um paciente, uma pessoa que pode ter sido acidentada, na verdade, por causa de um minuto salvar a vida dele. A gente sobe até no meio fio às vezes. É para salvar uma vida, né? De repente precisa. É obrigação de todo brasileiro. Mas na prática não é bem assim. Veja a dificuldade de um carro da polícia ao tentar passar por alguns carros. Rotolite e sirene ligados. Esses são alguns dos indicativos de que a viatura está indo atender a um chamado. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o motorista que não der passagem aos veículos de urgência e emergência estão cometendo infração gravíssima. O condutor vai pagar multa de R$ 191 e receber sete pontos na carteira. E quais são os cuidados que devem ser tomados por parte dos motoristas que dirigem esses veículos de emergência? Acompanhamos a rotina de treinamento da Polícia Militar do Distrito Federal. Estes policiais se tornam especialistas em pilotagem de viaturas. Ali nós temos uma rua estreita, cabe um pouco mais do carro, controle do veículo em marcha ré. São 30 dias de aulas teóricas e práticas. Durante o curso é ensinado a direção defensiva usada na patrulha, a direção ofensiva, aquela em que o policial atua para atender um chamado urgente, e também a evasiva, com manobras especiais. O treinamento é feito com obstáculos no asfalto e também em áreas ingrimis. Nós temos a direção defensiva, que é aquela que nossos profissionais utilizam no dia a dia. Ou seja, 80% das nossas viaturas permanecem durante o dia dirigindo de forma defensiva. Vai indo no seu patrulhamento, observando o trânsito, as pessoas, respeitando todas as leis e legislações de trânsito. Nós temos a direção ofensiva, que é quando somos acionados para atendimento de alguma ocorrência. Então, nós passamos a ter que desenvolver uma velocidade acima do permitido. Nós temos que chegar a um local de atendimento de ocorrência com a maior brevidade possível. E nós temos a direção evasiva, que é aquela em que o policial é surpreendido ou precisa tomar uma medida emergencial em um ambiente confinado. Então, ele também aprende a direção evasiva. Apesar do preparo para dirigir os veículos de urgência, às vezes, acidentes acontecem. Em Santa Catarina, a Justiça decidiu que o Estado vai ter que ressarcir o motorista que colidiu com uma viatura policial em uma rotatória. Segundo o policial catarinense, o condutor dirigia à noite com os faróis desligados. O militar afirmou ainda que estava a caminho de uma ocorrência e que havia ligado o rotolite para alertar a situação. O desembargador que julgou a ação avaliou que o agente policial não tomou os devidos cuidados ao entrar na rotatória. O Estado foi acionado, mas quem vai pagar essa conta não vai ser o Estado. Quem vai pagar essa conta vai ser o condutor do veículo de emergência. Isso recai na figura do motorista. O motorista ressarce, posteriormente, aos cofres públicos, aquele valor que, teoricamente, o Estado pagou a vítima ou até a suposta vítima do acidente. Isso ocorre em todos os Estados.